RBC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Logistas projetam crescimento de 5% nas vendas para o Dia dos Pais. Polêmica marca décimo dia de greve no sindicato dos municipários de Porto Alegre. Polícia prende três homens suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro. Criminosos atacam mais um banco no interior do estado. Desta vez, um caixa eletrônico foi roubado de uma agência em Dilermando de Aguiar. Começa agora o Jornal da RBC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Uma polêmica marcou o décimo dia de greve dos municipários nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. De acordo com a prefeitura, os grevistas invadiram a sede da Secretaria Municipal da Saúde. Mas o Simpa alega que o ato foi pacífico. Entenda na reportagem. Nestas imagens é possível ver os manifestantes dentro e fora da Secretaria de Saúde de Porto Alegre em mais um ato de protesto da greve dos municipários. Os trabalhadores levaram um relho para expressar indignação pela forma como a prefeitura vem tratando o caso. Que segundo o diretor do Simpa, não abre espaço para uma mesa de negociações. A classe pede a revogação da previdência complementar aprovada na Câmara de Vereadores da capital nesta semana e ainda a reposição da inflação. Uns 30 servidores subiram até o quarto andar, onde fica o gabinete do secretário e ali nós fizemos uma entrega simbólica ao secretário. Entrega simbólica significa um ato no próprio corredor porque o secretário obviamente não nos recebeu, as portas estavam fechadas. Em nota, a prefeitura repudiou o movimento do Simpa e denominou como atos de barbárie. O secretário não estava presente na hora do protesto, mas segundo testemunhas, os manifestantes invadiram o andar onde funciona o gabinete. E forçaram as divisórias, são divisórias frágeis, essas divisórias apenas para separar os espaços. Eles gritaram, usaram um pouco de violência para tentar entrar dentro, por exemplo, da minha sala e aí quando não tiveram sucesso se retiraram. O secretário explica que desde o ano passado a pasta abre espaço para os municipários se manifestarem. Porém, segundo ele, a categoria parou de ir nas reuniões. Ano passado nós começamos com uma reunião rotineira, acontecia toda a última segunda-feira do mês, às 17 horas, aqui no meu gabinete, com representantes do Simpa e representantes do sindicato ligados aos serviços de saúde municipais. Nós tivemos quatro reuniões em quatro meses subsequentes e depois o Simpa não nos procurou mais para manter a reunião. O que interessa é promover tumulto e prejudicar o atendimento da população, como tem acontecido em vários momentos. Sem mesa de negociação, a greve continua. Os municipários vinculados ao Simpa nesta sexta-feira irão se mobilizar no dia do Basta, com vários atos espalhados pela cidade. Uma outra manifestação também já está programada para a próxima terça-feira no DEMAI. Alguns funcionários desta sede do DEMAI já aderiram à mobilização. Mas nós vamos seguindo o movimento, assim, seguindo o movimento junto com a categoria em geral, assim, que também servem os seus professores, a saúde, os outros departamentos. Estão todos nesse movimento aí tentando entender as questões do SPR, o que pode acontecer. A greve não tem data para ser encerrada. É, e esse caso do Sindicato dos Municipários aqui de Porto Alegre, com a Prefeitura da capital, promete render por mais alguns dias. E a nossa equipe vai acompanhar e a gente noticia tudo aqui para vocês no Jornal da RDC. Três homens suspeitos de enganar empresários foram presos em Santa Catarina pela Polícia Civil Gaúcha. O grupo cometia os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro aqui no Rio Grande do Sul e fugiam para o estado vizinho. A operação Impostores ocorreu na madrugada de hoje em Porto Alegre e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Após investigações, a polícia descobriu que uma organização criminosa composta por quatro pessoas realizava fraudes e lavagem de dinheiro através de gestores de grandes empresas que atuavam diretamente com o setor público. Esses componentes eles criavam e se passavam por diversos personagens, de professores a assessores parlamentares, a delegados de polícia, a secretários municipais, a diretores de grandes empresas, de autarquias, de empresas públicas. E com isso eles conseguiam credibilidade a ponto de chegar a contatar pessoal ou virtualmente, remotamente, agentes públicos. Comprovadamente no inquérito policial, de prefeituras como a da Capital Gaúcha, Canoas e São Leopoldo. A partir do momento em que eles criavam essa credibilidade com esses agentes públicos, eles então, por meio de correios eletrônicos, expertise da delegacia, por meio do rastreamento dessas comunicações eletrônicas, se conseguiu verificar que eles encaminhavam minutas de documentos com teor falso. Em que eles diziam ser associações que faziam caridade, trabalhos voluntários, e com isso então conseguiam de volta esses documentos, timbrados e assinados. E a partir disso eles conseguiam retirar dinheiro, conseguiam obter dinheiro de diversos gestores de empresa privada que trabalhavam com o setor público. Três pessoas foram presas no estado catarinense e a polícia apreendeu documentos e celulares que comprovam os crimes. Mais de 30 gestores ou empresas foram vítimas destes criminosos. Com a descoberta do esquema, a polícia evitou um prejuízo de 150 a 300 mil reais. Os presos foram trazidos até o Departamento Estadual de Investigações Criminais em Porto Alegre para que as vítimas possam fazer o reconhecimento. Criminosos atacaram nesta madrugada uma agência bancária de Dilermando de Aguiar na região central do estado. O crime durou cerca de 10 minutos. Segundo a polícia, quatro criminosos participaram da ação. Explosivos foram usados para destruir a agência bancária. Um caixa eletrônico foi roubado. Os bandidos usaram um carro na fuga e uma moto. Miguelitos foram espalhados na estrada que liga Dilermando de Aguiar a São Pedro do Sul e também na BR-158, que liga o município a Santa Maria, dificultando o trabalho dos policiais. Não há confirmação se havia efetivo da Brigada Militar na cidade no momento do crime. Também não há registros de pessoas feridas ou de reféns. Em todo o estado, foram 106 ataques a banco neste ano. No mesmo período do ano passado, foram 140. A região central registrou 10 roubos. Além de Dilermando de Aguiar, as cidades de Mata, Formigueiro e Itacurubi também foram alvos dos bandidos. Além de Dilermando de Aguiar, as cidades de Mata, Formigueiro e Itacurubi também foram alvos dos bandidos. A quantia levada ainda não foi divulgada. E durante a tarde, três criminosos foram presos após troca de tiros com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, no interior de Dilermando de Aguiar. Pelo menos quatro bandidos ainda estão foragidos. As buscas aos suspeitos continuam. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190. E um relatório do Tribunal de Contas da União apontou irregularidades no asfalto da BR-290 durante a administração da Concepa. De acordo com o relatório produzido pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União, foram apontadas irregularidades aqui na pista da Freeway. O levantamento também apresenta problemas na qualidade dos serviços de revestimento da rodovia. O pavimento do trecho deveria ter uma durabilidade de oito anos, conforme uma das exigências contratuais. Mas o relatório indica que isso não deverá ocorrer. A companhia, que era até pouco tempo a responsável pela manutenção do trecho, está sendo investigada por possíveis fraudes e desvios de recursos públicos na execução de obras da quarta faixa aqui da Freeway, entre a capital e o município de Grava, Ataí. Indícios apontam um superfaturamento que bate na casa dos 100 milhões de reais. A companhia se manifestou, dizendo que esta demanda já está sendo tratada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. E que os micro-revestimentos asfálticos, aos quais o relatório aponta, são parte da conservação do pavimento, previsto pela normativa do DENIT. Ainda a companhia ressaltou que ao longo do período em que foi a responsável pela manutenção dos serviços aqui da Freeway, foram reduzidos em 49% os acidentes com mortes. E nesta quarta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha Vote Consciente. O objetivo é incentivar e alertar os eleitores sobre o quão importante é conhecermos os candidatos aos cargos eletivos nestas eleições. E nesta sexta-feira, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, e o presidente da OAB-RS, Ricardo Breyer, vão ampliar essa discussão no programa Rio Grande em Movimento, a partir das 11 horas da manhã, com a apresentação de Rogério Forcolem e Lilian Abelim. A Central Única dos Trabalhadores e outras entidades sindicais promovem nesta sexta-feira o Dia do Basta. Estão programadas manifestações por todo o país contra o desemprego, contra o aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis, de retirada de direitos da classe trabalhadora e de privatizações. Os rodoviários de Novo Hamburgo não pretendem trabalhar amanhã em função disso. Em Porto Alegre, a concentração terá início às 8h30, em frente à sede da Fê Comércio, no centro aqui da capital. E o governo do Estado deve quitar os salários de julho dos servidores que recebem entre R$ 1.750 e R$ 2.000. R$ 24 mil matrículas se encontram nessa faixa salarial. Com mais esse depósito, a Secretaria da Fazenda paga integralmente o salário de 45% do funcionalismo estadual. R$ 48,8 milhões foram usados para atender este grupo. Neste momento, tempo instável aqui em Porto Alegre. 12 graus é a temperatura neste momento aqui na capital dos gaúchos. O Jornal da RDC volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você pode nos conectar aqui com o nosso programa pela hashtag Jornal da RDC no Twitter. Pode interagir conosco por lá. Também no Instagram, que é arroba rdctv digital. Lembrando que você também pode assistir toda a nossa programação ao vivo, além dos canais 24 e 524 da NET, pelo nosso site, que é o www.rdctv digital, rdctv.com.br e o Facebook, que é facebook.com.br rdctv digital. A RDC TV é uma emissora que nasce com a proposta de unir o Rio Grande do Sul por meio do jornalismo e do entretenimento. E você também pode participar da nossa programação no quadro Cidadão Repórter. Sabia que você pode participar do quadro Cidadão Repórter aqui da RDC TV? É muito fácil. É só você pegar o seu celular, gravar um vídeo de até um minuto, mostrando algum problema que esteja acontecendo aí na sua comunidade. Buracos de rua ou se quando chove alaga muito. Enfim, você escolhe a pauta e manda pra gente. É só enviar lá no nosso WhatsApp o 998159990 ou para o e-mail jornalismo.rdctv.com.br. Vem, participa com a gente, porque o Rio Grande se conecta aqui. Participe com a gente, o e-mail é jornalismo.rdctv.com.br e o WhatsApp é o 51998159990. E faltam apenas três dias para o Dia dos Pais, uma data muito especial que inclusive movimenta também o comércio. E a expectativa é que as vendas cresçam pelo menos 5% neste ano. É impossível esquecer que o Dia dos Pais vem aí. A data está estampada nas vitrines. Mas neste ano, a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo decidiu fazer uma pesquisa um pouco diferente. A pergunta para os filhos foi, se o seu pai fosse uma loja, que tipo de loja seria? E as respostas foram... Uma loja esportiva, assim, na área de skate, alguma coisa do tipo. Quando ele era mais novo, ele participava de campeonatos de skate, tinha uma de medalhas, troféus. Seria de churrasco, porque ele gosta de um churrasquinho mal passado ainda por cima. Seria uma livraria, porque ele gosta muito de ler. Meu pai, eu acho que seria uma lancheiria. Ele é divertido, lancheiria geralmente é divertida, e ele gosta muito de tomar uma bebida. Na pesquisa, o campeão de respostas foi o pai do tipo ferragem, aquele que está sempre consertando alguma coisa em casa. Mas nesta data, o que os filhos acabam mais presenteando os pais é com roupa. Sempre o vestuário, né? É porque eu acho que o ticket do vestuário é menor do que o calçado, por exemplo. A gente tem a intenção de compra 50% com vestuário, 18% com bebidas e acessórios, e na pesquisa apareceu um ticket médio de R$ 80. É interessante que o ticket médio dos pais é menor que o ticket médio do dia das mães, mas é comum, né? E a expectativa é que nesse dia dos pais as vendas aumentem 5% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente com o frio que segue fazendo em todo o Rio Grande do Sul. E os presentes vão variar, entre o clássico vestuário, acessórios, bebidas, produtos eletrônicos e muitos, muitos livros. Mas atenção, falta muito pouco para o dia dos pais. Então, quem ainda não comprou o presente, corre que dá tempo. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite continua até o dia 31 deste mês. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é vacinar 65.181 crianças, entre 1 e menores de 5 anos, o que corresponde a 95% da meta da pasta. Pais e mães precisam levar suas crianças, mesmo que já vacinadas, para garantir a proteção individual, já que foram confirmados casos no norte do país e também aqui no Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. É importante levar a caderneta de vacinação das crianças para que a situação vacinal seja analisada. Sábado, dia 18, é o dia D de mobilização da vacinação em todo o país. Fica o alerta aí para os pais e para as mães. E o programa Cruzando as Conversas desta quinta-feira vai discutir um dos assuntos mais polêmicos aqui da atualidade. A legalização e descriminalização do aborto. Na última segunda-feira foi encerrada a audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que discutia a legalização do aborto aqui no nosso país. Com base nas posições contrárias e favoráveis obtidas, a ministra Rosa Weber irá definir o seu voto para que o relatório seja feito e liberado para julgamento, onde os ministros decidirão se o aborto poderá ser praticado até a 12ª semana de gestação. Nesta madrugada, o Senado argentino rejeitou a legalização do aborto. A votação foi apertada, 38 votos a favor e 31 contra. A mediadora do debate de hoje será a nossa colega jornalista, Marcele Dutra. Está imperdível realmente, você não pode perder este debate cruzando as conversas logo após o Jornal da RDC. Confira agora a previsão do tempo nas cinco regiões do Estado. Amanhã, em Alvorada, na região metropolitana, o sol aparece alternando com pancadas de chuva rápida e isolada. Mínima de 8 e máxima de 13 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, não chove e o sol aparece entre nuvens. O dia amanhece com 7 graus e a tarde chega aos 14. Sol alternando com chuva também na Serra Gaúcha. Em Bento Gonçalves, a mínima é de 4 e a máxima é de 8 graus. Em Cruz Alta, no Alto do Jacuí, o sol aparece entre nuvens. Mínima de apenas 3 graus por lá, podendo chegar aos 10. E em Lajeado, no Vale do Taquari, mínima de 7 e máxima de 13 graus. E por lá o sol aparece, mas também chove em alguns momentos do dia. Cadu Oliveira aqui comigo no estúdio para falar de esporte. Cadu, boa noite. Quais são as novidades de hoje? Boa noite, Fabiane. Boa noite a quem nos assiste. Hoje, da coletiva do atacante Rossi, do Internacional, ele fez uma colocação errada de palavras comparando a volta do Internacional, esse momento excelente que o Inter vive no Campeonato Brasileiro. fez um comparativo em relação à reconstrução do Internacional, que vem da segunda divisão no ano passado, com a tragédia que vitimou a delegação da Chapecoense em 2017, naquela tragédia com a caída do avião, que vitimando, então, a delegação toda da Chapecoense. O que ele quis dizer era em relação à construção e não ao que realmente aconteceu. Mas vamos acompanhar o que ele disse na coletiva hoje à tarde. O Inter vem numa reconstrução. Eu lembro, quando falo em reconstrução, eu lembro muito da Chape. Joguei ano passado, a gente fez um elenco de reconstrução e conquistou muitas coisas lá. É como se um avião tivesse caído também, né, que um time como o Inter jamais poderia ter caído para uma segunda divisão. E eu acredito que isso seria uma reconstrução de um jeito que foi a Chape. Tá aí. Essa foi a coletiva que ele concedeu hoje à tarde, mas logo após colocou nas redes sociais, pedindo desculpas pela colocação das palavras. Como a gente pode acompanhar aí, ele colocou que, obviamente, que se expressou mal, pediu desculpa, né, todos pela cooperação fora do lugar e que fez, representa, né, o que pensou, o que tentou transmitir. Vivia de perto o que todos passaram lá em Chapecó. Essa foi a posicionamento dele, mas evidente que ele não quis fazer esse comparativo, né, em relação à caída do Internacional com a queda do avião. Foram palavras mal colocadas, o que ele quis se referir em relação à reconstrução. E ele participou da reconstrução em 2017 do time da Chapecoense com a reconstrução que o Internacional está fazendo em relação também à sua caída para a segunda divisão do futebol brasileiro. E sobre o Grêmio, o Cana Man sai ou não sai? Pois é, mais uma tentativa aí do futebol italiano em cima do zagueiro argentino, no zagueiro gremista, a terceira proposta feita pelo futebol italiano. Nas duas primeiras oportunidades, o Grêmio descartou de maneira veemente. Agora, o Grêmio deu 48 horas para dar a sua resposta. Então, evidentemente que o torcedor do Grêmio está angustiado aí. Mas o Grêmio deve dar mais uma negativa como vez das duas vezes anteriores. Tá certo, Cadu. Muito obrigada pelas atualizações aí do esporte. O Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Assista a seguir o programa Cruzando as Conversas, que vai falar sobre um tema bem aí atual, né, aqui do nosso país. É o aborto. Não perca. Até amanhã. Bora, Jornal da RDC. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.